A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16 versículos 12 a 15 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a plena verdade Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido E até as coisas futuras vos anunciará Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará Tudo o que o Pai possui é meu Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém É o que queremos viver no dia de hoje Hoje é a solenidade da Santíssima Trindade Ouvimos um texto da palavra de Deus Em que Jesus diz que está perto do Pai O Espírito Santo Vai falar as coisas que ele fala Vai ensinar Vai mostrar tudo A Santíssima Trindade é um infinito jogo de amor O Pai que ama o Filho, o Filho ama o Pai O Filho é amado pelo Pai O Pai é amado pelo Filho e este amor É o Espírito Santo Nosso Senhor Quando estava para voltar para o céu Deu um mandato aos seus discípulos Levar a Boa Nova até os recantos da terra Ensinar as pessoas a viverem de acordo com o que ele ensinou E batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome da Santíssima Trindade Quem é batizado Entra nessa vida de família da Santíssima Trindade Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Quando começa a Santa Missa Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo A saudação, a graça de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo A comunhão do Espírito Santo estejam convosco No final da Missa Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Todas as bênçãos, todas as orações Todos os gestos da Igreja São todos em nome da Santíssima Trindade A nossa oração se dirige ao Pai Por Cristo no Espírito Santo E estamos como o que? Encharcados dessa vida Da Santíssima Trindade Na qual queremos viver E beber as forças necessárias Para a nossa existência cristã E para dar testemunho em nosso mundo Lembremos-nos de viver em nome da Santíssima Trindade Vendo no amor, no diálogo, na alegria da convivência Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Amém 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 Obrigado.